Segundo dia aqui da Semana Camariel, focada com o tema Marketing para Games. Hoje vamos estar falando sobre a divulgação do seu jogo, exatamente. Talvez muitos estejam se perguntando quando ela começa. Ela começa exatamente quando você já está com a ideia em mente e ainda nem colocou as mãos para começar a produzir o seu jogo, exatamente. Hoje se tem feito muito um trabalho de pré-marketing. Na realidade é um trabalho de pré-divulgação, onde através de redes sociais, como Facebook, Youtube, Interest, Twitter, entre muitos outros, você começa a postar algumas imagens, desde a arte conceitual até o lançamento do jogo. Dessa forma você vai galinhando, você vai trabalhando de forma o engajamento. Engajamento na realidade, engajamento é boa. O que é o engajamento? Engajamento é quando você trabalha de forma focada em algo e consegue atrair fãs em cima do seu projeto, do seu trabalho. As pessoas vão aí, poxa vida, você vai criando um ciclo de pessoas que vai acompanhando o seu trabalho até o mesmo estar pronto, que são potenciais players. Então o que acontece? O Brasil em si, ele ainda faz muito, vamos dizer assim, na maioria dos casos, ele ainda está engateando nessa parte de engajar, de envolver players, fãs em cima. Não necessariamente porque há jogos ruins, alguns são, mas outros não, outros são muito bons. Mas porque ele não trabalha com esse tornado, esse twist envolvendo. Então assim, as redes sociais é apenas uma parte, não é a única em questão. Lançar eventos, de repente, para poder estar comentando sobre o seu jogo, pegar, por exemplo, um desenvolvedor, ou mesmo caso você esteja fazendo com uma pequena equipe, ou seja, só você, o único desenvolvedor, o único indie envolvido em questão, pega, marca um evento para poder compartilhar via chat, ou até mesmo streaming ao vivo, o vídeo, para poder ter um envolvimento com as pessoas, comentar como está sendo desenvolvido o jogo, porquê, a temática, etc. E tal, e até dar alguns bônus, exatamente, as pessoas que vão estar acompanhando, que vão estar sendo lá, poxa vida, players, fãs, assíduos do seu jogo, lá na expectativa, você pode dar bônus para elas, tá? De repente, aí, não só wallpapers, né? Ou seja, né? É bom você ter um media kit também, ou seja, um kit, na realidade, de publicidade, com vídeos, com artes conceituais, com wallpapers, né? Aqueles papéis de parede em ótima resolução, tá ok? Então assim, é legal você... E até trilha sonora, né? Principalmente quando ela é exclusiva sua, né? Ou criada por você, ou que você tenha adquirido ela, aí, de forma exclusiva, tá bom? Então é interessante você ter esse envolvimento, tá? Para que o pessoal possa, poxa vida, conhecer seu trabalho, se interessar, e até, às vezes, dar pitacos mesmo, tá? E receber isso de forma boa, porque não necessariamente que você tenha que dizer sim para todo mundo, mas porque, às vezes, pode fazer com que você não necessariamente siga aquela opinião, aquela crítica, aquela sugestão, mas vá para um outro lado que você nem tinha pensado ainda. Então é sempre bom, né? Você estar aí colocando em xeque as suas ideias, tá? Esse é um dos pontos apenas para estar divulgando o seu jogo, tá? As redes sociais, como eu falei, elas têm esse apoio, mas elas, organicamente, claro, com o passar das semanas e meses, o seu projeto vai ficando um pouco mais, o quê? Conhecido, né? Eu sugiro, quando ele estiver em fase de lançamento de uma versão beta, xero, e aí vai a dica, não demore lançar uma versão beta, mas se lançar, lance bem resolvida, porque as críticas virão. Você sabe, o pessoal que é player é bastante crítico, né? Principalmente porque ele já tem aquela cultura de jogos triple A, que já vende consoles, etc. Mas quando eles veem algum jogo com diferencial em termos indie, eles gostam, eles realmente se envolvem sim. Porque as pessoas, você pensa com você, nem todo mundo joga Call of Duty, nem todo mundo joga God of War, ou Assassin's Creed, ou Halo, ou games do gênero, Need for Speed, por aí vai. Tem pessoas que preferem muito mais um jogo criativo, envolvente, carismático, do que estar aí jogando os triple A, tá? Então vai essa minha dica aí para você também. Uma coisa que é interessante para você estar divulgando o seu jogo são as bundles, que são pacotes, o quê? Humildes. Existem vários sites, principalmente norte-americanos, na verdade é de lá que começou, que eles vendem pacotes de jogos indies justamente para ajudar duas instituições, né? Primeira instituição de caridade, segundo você, exatamente, o desenvolvedor indie que está colocando disponível o seu jogo lá. Então isso ajuda bastante, tá? Com que o seu jogo seja conhecido. Colocar em bundles, vários indies brasileiros o fazem. É claro que você vai receber coisa de centavos de dólar, mas acredite, no volume grande, esse centavo se transforma em uma receita realmente interessante. Além disso, vai estar o quê? Divulgando o seu jogo, né? Então é legal você estar trabalhando com as bundles, que eles pegam, eles vendem, tipo assim, vai um pacote com 10 games e a pessoa paga o quanto quiser a partir de um dólar. Então o que acontece? Óbvio, todo mundo recebe centavos, mas imagina isso multiplicado por 10 mil, 100 mil, 200 mil e como é muito barato, as pessoas não têm, puxa vida, reserva em fazer o investimento, em pegar e investir nesse pacote de games. Que a pessoa fala, ah, na pera das hipóteses, eu pedi só um dólar mesmo, ou dois, ou três, sei lá, então o pessoal não tem reserva se manter isso, tá? E aí o que acontece? O seu jogo acaba sendo o quê? Divulgado, né? Isso faz a grande diferença. Uma outra dica também é através da Steam. A Steam, ela tem uma metodologia que eu achei bem interessante, parece que é brincar de figurinha. Eles têm os cards, quanto mais você joga, você vai ganhando cards, né? De diferentes franquias ou relacionadas com as franquias que você está jogando. E você pode trocar esses cards, é quase que um mercado negro, entendeu? Um mercado em paralelo, mas é totalmente legalizado, tá? Você pode trocar, por exemplo, cada card, ele dá direito a partir de uma X quantidade e você adquirir outros jogos. Olha só que legal! Então, praticamente é como se fosse um comércio. Tem gente que inclusive vende financeiramente alguns cards, tá? Mas o fato é o seguinte, depois que você lançou o seu jogo, se você for fazê-lo pela Steam, você pode fazer com que ele viralize, ou seja, seja muito conhecido, através dos cards, né? Exatamente! Então, como é que isso funciona? Quanto mais as pessoas jogarem o seu jogo, tem uns que praticamente são pagos para jogar, mas elas vão ganhar cartões de outros jogos até, entendeu? Então, se o seu jogo for viciante, a mecânica é interessante, as pessoas vão jogar muito ele até para poder ganhar outros cards de outros jogos, entendeu? É como se fosse, poxa vida, como eu queria dizer, a recompensa do player, né? Ganhar outros games através do seu jogo. Ele acaba virando uma ponte de acesso a outros jogos, tá? Dessa forma, viraliza o seu jogo, o torna mais conhecido. E você mesmo que, em termos de centavos, ou num valor mais low price, um valor mais baixo, você acaba tendo aí sua receita, o seu ganho de forma extremamente aí honesta e correta, tá? Bem direcionada e focada. Então, continuando, outras formas também de divulgação, aí você vai falar, ah, blogs é interessante? É, blog, YouTube, canais de YouTube, sistema de busca, tá? Inclusive, eu estou deixando aqui vídeos e links abaixo de onde você pode estar o fazendo, tá bom? Existem vários veículos que o fazem sem custo algum. Eu fiz uma carinha semestrando no começo, com relação a essa sugestão, por quê? Não necessariamente vai te dar um retorno grande em termos de tráfego e volume de download do seu jogo após o lançamento dele, tá? Não necessariamente. Às vezes você vai ter, por causa de um blog, 10, 20, 30 downloads. Às vezes, por conta de um sistema de busca que você vai ter, sei lá, 50, 100 downloads. Que, enfim, até é interessante, tudo é válido, né? Mas o fato é que não necessariamente vai dar aquele boom, tá? Pra isso, pra dar um boom, se você tiver aí pelo menos uns, vai, 2, 3 mil reais, existe várias empresas norte-americanas e europeias que trabalham com a divulgação de jogos. Elas trabalham, você paga elas e elas divulgam o seu jogo através de blogs muito conhecidos lá fora, sites de especialização, ok? E portais todos direcionados para jogos indies, de quem realmente é viciado. Acredite, apesar de ter milhões de jogos no mundo inteiro, sempre os jogadores buscam novidades, tá? Então, assim, existe empresas de especialidade, estou deixando até o link aqui de algumas, que fazem esse tipo de serviço, a divulgação do seu jogo através de blogs muito conhecidos, tá? Pra criar tráfego ao seu game, tá? Essas são algumas formas que você pode estar trabalhando aí com a divulgação do seu jogo. Não preciso nem falar que você tem que procurar aí, tá também trabalhando com grupos no Facebook. Exatamente, existe vários grupos no Facebook e no Google+, que só são direcionados para compartilhar jogos, divulgar e além, é claro, poxa vida, opinar, críticas, né? Então, o Google+, e o YouTube, além, é claro, do Facebook, eles têm nada mais nada menos, na verdade o YouTube é só vídeo mesmo, né? Não é um grupo. Mas o Facebook e o Google+, eles têm lá grupos que o pessoal divulga, critica, sugere, etc. Então, somente jogos específicos de determinadas plataformas ou grupos genéricos que trazem todas as plataformas. Então, um genérico é sempre, assim, como eu queria dizer, dar um tiro no escuro. De repente, um grupo de 100 mil, 500, 200 se interessam pelo tipo do seu jogo, acessem a sua fanpage, etc. Mas, se você joga já numa plataforma segmentar, digamos que ele está desenvolvendo um jogo para Android, aí você joga num grupo lá, em vários grupos, né? Aí você começa a divulgar em vários grupos o seu jogo, né? No Facebook, que só são de games para Android, com certeza você vai ter mais visualização. Faça um media kit, né? Para poder enviar para veículos, né? Tem vários repórteres especializados de sites, de games, que adorariam, poxa vida, para estar divulgando o seu jogo, porque eles precisam de matéria para poder justamente o fazê-lo, tá? Inclusive, estou deixando alguns links aqui de lugares, portais, blogs, que o fazem totalmente gratuitamente. Sistemas de busca, etc. e tal, eles precisam de matéria. E a matéria é o seu produto, o seu jogo, para estar divulgando, tá? O media kit é sempre bom ter um trailer do jogo, bem resolvido, tá? Wallpapers, os próprios papéis de parede, bem como aí a logomarca em diferentes formatos para que o pessoal possa estar lá postando e divulgando no seu veículo, tá bom? Então, só para deixar isso claro. Outra forma também é você estar criando, se possível, tá? É interessante ter o próprio site do jogo, a fanpage no Face, o canal próprio no YouTube, se veja como uma empresa, não importa se você está desenvolvendo aí na sua casa, na sala, no seu quarto, na garagem, não importa, se veja, se projete como uma empresa, tá? Então, procura estar criando identidade visual, através, como eu já disse, né? Tendo a fanpage do Face, o site, o canal do YouTube, o Pinterest, o Google+, tudo que é rede social, tá bom? Então, é interessante também você estar criando atualizações do jogo, principalmente se a distribuição dele é online, seja Steam, seja mobile, tá? Principalmente nesse caso, é bom você estar criando atualizações, seja para correção de bug, de repente fase nova, pacotes novos, itens ou elementos, de repente você mudou algo na jogabilidade, aí joga lá a versão 1.2, 1.3 e por aí vai. Então, vale a pena você estar investindo o seu tempo direcionando dessa forma. Em termos de divulgação para publicidade, se você tem um capitalzinho extra, pelo menos aí de 5 mil para cima, você pode estar o fazendo através de jogos de cultura pop. Hoje, se eu fosse indicar um site, vai, dois, onde você, com certeza, se tiver uma notinha, ou seja, uma coluna com dois parágrafos comentando sobre o seu jogo, com certeza você vai ter aí, poxa vida, bastante visualização e ideologia no seu jogo, não estou falando de milhões, mas eu estou falando de uma boa quantidade, que vai impulsionar para que ele seja mais conhecido, seriam sites como, por exemplo, o Jovem Nerd, ok? Acho que muitos conhecem. O Omelete, tá? Que eu também acho bastante aí relevante. Tem o Adrenaline. E tem outros, é claro, de cultura pop, etc., que tem bastante, poxa vida, o público que acessa bem diversificado, é um público realmente que curte e vai ajudar bastante, tá? Eu não recomendo esses portais de especialização de games, porque a maioria do público que acessa lá são jogadores de console, tá? Então, se você não estiver lançando para console, não é, eu não aconselho, tá bom? Assim como também tem vários blogs e sites que fazem a divulgação aí de forma totalmente free, porque, como eu já disse, eles procuram isso como matéria-prima, ou seja, o seu jogo, tá? Ah, uma outra coisa, aí vem a pergunta. Tem também sites, só para que vocês entendam, que eles fazem a hospedagem do seu jogo, principalmente se ele for para o mobile, afim, poxa vida, de ganhar em publicidade, não em cima do seu jogo, mas no site mesmo. Então, a pessoa vai, por exemplo, baixar o seu jogo de futebol, na categoria esporte, aí tem lá um banner no site deles, mas eles vão baixar o seu jogo, não importa se está no Google+, através do site deles, ou que esteja hospedado no site deles. Então, também tem sites que fazem esse esquema, tá? E é legal, é tudo, é válido. Você tem que fazer o vulga, tirar para tudo quanto é lado, mas não é atirar no desespero. É, na verdade, tirar para tudo quanto é lado, mas de forma direcionada e focada, entendendo como é o seu produto e que, poxa vida, que veículos, que táticas e mecânicas vai ajudar a divulgá-lo. Eu estou citando algumas aqui, mas é claro que cada caso é um caso. Tem sites também que só divulgam jogos para download, só jogos feitos aí para PC, ou para Linux, etc e tal. Então, vale a pena você realmente estar aí trabalhando dessa forma, tá bom? Óbvio, cada caso, como eu sempre falo, é um caso, mas nesse labirinto aí, você tem que ter pelo menos um norte. E essa é a nossa intenção aqui para ser mandando o camarão focada para a Marte, tentar atirar o norte, tá bom? Dúvidas vão surgir. Fica à vontade para atirar elas comigo, tá ok? Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos estar falando amanhã sobre monetização, ou seja, receita em relação ao seu jogo. Hoje fizemos aqui uma pincelada rápida em relação à divulgação do seu jogo, tá bom? Aí vem a pergunta, Ah, Edward, você aconselha a trabalhar com ads para estar divulgando? Olha, existe a divulgação por ads de troca de banners entre jogos, tá? Existem empresas que fazem isso, tá? Olha, é tal coisa, muitos gamers não gostam de ads, não importa se é focado para monetização ou para divulgação de outros, tá? Então, aí vai de você também trabalhar, de repente, com um banner que não vem atrapalhar a jogabilidade do jogador. Então, está aí o nosso recado. Muito obrigado pelo seu tempo. Dúvidades, contato comigo no Skype, no Facebook e aqui na Caminhão Digital. O meu WhatsApp está aqui. Foi muito bom compartilhar um pouquinho mais com vocês de conhecimento, tá bom? Muito obrigado. 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 Obrigado.